E vocês não vão acreditar, cara. Olha isso daqui, galera. Ai, meu Deus! E aí, caçadores? Sejam bem-vindos a mais uma Busca ao Tesouro. Hoje eu vou tentar encontrar aí algum achado pra gente acrescentar na Saga do Milhão, né? No último vídeo aí a gente até achou um anel bem legal de prata, né? Mas não achei mais nada aí pra gente acrescentar na Saga do Milhão. Então hoje vamos em busca desse achado pra gente acrescentar aí na Saga, né? Bora lá, vamos ver o que a gente acha. Hoje eu tô aqui com o Equinox 900 da Minelab, galera. Eu sempre ativo aqui todos os ID's, né? Que são os ID's ferrosos, tá? Sempre tu aperta aqui na ferradura e faço o balanço de solo. E fechou, pessoal. É isso aí. Bora caçar. Sinal 54 bem encravado, sabe? Pode ser uma pratinha, pessoal. Pode ser uma esperança da pratinha. É um puxador. É um puxador de zíper. Pode ser um Hot Wheels aqui, hein? 91. Sinal alto. Ué, esse aqui tá bem por cima? Tá fundo. Esse aqui tá bem por cima. O que é isso, galera? Um abridor? Um abridor de lata. Vou ali lavar pra dar uma olhada. Um abridor de lata Victoria Costa. Ah, eu acho que é de um transatlântico, tá? Galera, apitou aqui, ó. Tomei um susto. E vocês não vão acreditar, cara. Olha isso daqui, galera. Ai, meu Deus. Caraca, galera. Será que é o Gold, cara? Ai, 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 galera. Eu acho que é o Gold, tá? Marcação não tem, mas... Acho que pode ser, galera. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda, né? Cara, e tava por cima da areia ainda. Eu acho que não é o Gold, galera. Tá um amarelo estranho, sabe? Como se fosse pintado. Cara, mas muito lindo. Olha só. Aí dá uma animada na caçada, né, pessoal? Coisa mais linda. Chegando em casa eu faço o teste e vejo com certeza o que é. Mas tá bem levinho, sabe? Se for ouro, essas pedrinhas aqui são diamante, né? Mais um sinal bom aqui, pessoal. 57? Ai, cara. Eu não, galera. Cara, um em seguida do outro. Acabei de pegar um aqui, cara. Caraca, galera. Que coisa mais linda. Tem marcação, cara. Galera, agora sim a gente acertou, tá? Agora sim a gente ganhou dinheiro, pessoal. Olha só. A marcaçãozinha ali, ó. Tão vendo? É uma pratinha 925. E esse L ali dentro, ó, é daquela série Life da Vivara, sabe? Esse anelzinho aqui valeu uns 400, 500 reais aí. Uma pena que tá faltando uma pedrinha aqui, ó. Mas eu acho que é só. Caraca, galera. É o segundo já, hein? Hoje eu tô sentindo. Tô sentindo que a gente vai pegar bastante coisa hoje, hein? Pra acrescentar aí na saga do milhão. Olha só, pessoal. Um anel bem próximo do outro, galera. Que sorte, né? Vou varrer essa área aqui e ver se encontro mais, né? Um eu tenho certeza que é prata. O outro eu não sei. O outro eu não sei se é ouro, sabe? Ele deu um sinal mais alto, então eu tô em dúvida ainda. Mas chegando em casa, eu dou uma olhada. Vamos ver se a gente acha mais coisa. Bora lá. Sinalzão aqui, hein? De 70? Bem alto. Saiu. É um parafuso de cadeira. Saiu um sinal 90 aqui, 96. Pode ser um carrinho Hot Wheels. Pode ser um pedaço de sombrão. Pode ser uma prata top também. É um sombrão, galera. Alumínio, né? Pedação do sombrão. Vamos para a praia. Tirar isso aqui, né? Nem machucar o pé aí. Sinal negativo aqui. O que é isso? Uma barra de ferro gigante, cara. Caraca, galera. Olha o tamanho desse ferro. Eu não vou conseguir levar isso não, né? É um ferrão aqui. Do que que é? Eu não sei. Mas é um ferro gigante, cara. Só parece que estão... Jogando areia aqui pra cá, ó. Porque tava... Tavam fazendo uma piscina, sabe? O mar leva de volta a areia, né? Então eles têm que repor. Aí tá uma bagunça aqui ainda. Será que no meio disso a gente acha alguma coisa? Eu acho que não, né? Acho que essa areia aqui é areia comprada. Não é areia da praia, não. Sinal 46 aqui, pessoal. Tá por cima. Vamos ver. Ai, galera. Tá cheio de gente aqui. Pera aí. Ai, galera. Agora eu faturei, tá? Agora eu peguei um negócio bonito, tá? Agora sim, cara. Será que é ouro, galera? Ai, ai, ai. Galera, olha isso. É um escapulário, né? Será que tem marcação, cara? M e A. T e L. Caraca, galera. Que coisa linda, hein? Ai, sim, cara. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda, cara. Eu não sei se é ouro, não, tá? Tá meio leve. Pode ser aí, no máximo, um banhado. Ele deu um ID alto também. Cara, mas muito top. Deu um susto, né, pessoal? Tomara que seja ouro aí pra gente querer tentar na saga do milhão. Ai, sim, né? Demos sorte, galera. Show de bola. Só 85 aqui, muito alto. Ah, é um pedaço de alumínio, galera. De colocar nas quadras de rede, sabe? Só 25 aqui. Tá bem por cima. Vamos ver, né? Pode ser um meio lacre. Meio lacre geralmente dá SD. Mais um ouro. Opa! É um anelzinho, galera. Ai, ai, ai. Ah, mas já tá com cobre aparecendo já. E tá tudo torto, cara. Provavelmente alguma criancinha tava usando, né? Quer dizer, não é nada demais, galera. Tá bom, né? Mais um anelzinho. Caramba, terceiro anel de hoje, cara. Tamo achando muita coisa. Opa, saiu um sinal 65, 70. Saiu, pessoal. Vamos ver. O que que é? Ah, é uma chave, galera. Alguém perdeu uma chave aqui, ó. Que pena, né? Tá bom. Mais um achadinho aí, ó. Isso aqui é metal, né? Eu guardo também e depois vendo por quilo. Saiu mais um sinal aqui, 64. Mas tá por cima. Essa areia dura. Vamos ver. Vamos ver o que que é. Ai, galera. É um anel, galera. Caraca, cara. Será que é uma prata? Olha só, pessoal. Lindo, né? Vou seguir lá dar uma lavadinha nele pra mostrar pra vocês. Não sei se é prata, tá? Marcação não tem. Procurei aqui, não achei. Tá com cara, né? Pode ser uma pratinha aí. Show de bola, né, galera? Mais um anelzinho, cara. E esse aqui é de um elefante, né? Muito lindo. Eu acho que é daquela religião indiana, né? Muito top. O quarto anelzinho de hoje, galera. O recorde, hein? Acho que vale o like de vocês, hein, pessoal? Aproveitem também e se inscreve que vai ajudar demais, hein? Valeu aí. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma